É hora de comer! Todos os animais estão indo almoçar Escuta só! Estão a mastigar Os animais vão almoçar Os crocodilos vão todos comer lá no parque Escuta só! Nhaque, nhaque, nhaque Como é igual a um crocodilo Nhaque, nhaque, nhaque Os dinossauros vieram devorar Escuta só! Roar, roar, roar Como é igual a um dinossauro Roar, roar, roar Os macacos estão vendo o menu Escuta só! O coelho vem pulando pro lanche Escuta só! Crunch, crunch, crunch Como é igual a um coelho Crunch, crunch, crunch Tantos animais foram almoçar São tantos sons Deu pra escutar Almoçar é tão legal Tchau!